Muito bem, estamos aqui com a artesã Orlene Rocha Orlene, fala um pouco do trabalho que você trouxe Eu estou vendo aqui, olha, peças muito bonitas aqui Essa aqui é uma peça de bagaço de cana, só de vida a mão Bagaço de cana, gente que maravilha, olha que beleza Reaproveitamento do lixo Muito interessante R$45,00? R$45,00 R$45,00 Peça bonita, viu? Essa daqui é uma fruteira, mas também do mesmo material Também uma fruteira Olha, o material é ótimo, viu? É, é resistente, pode bater assim Resistente, realmente Essa aqui também é um canela Bagaço de cana, só que eu deixei ela rústica Só fiz a tinta Ela aqui serve só para decoração? Não, essa daqui Cada uma dessas aqui você pode utilizar Essa daqui você pode, não pode ir para o fogo, claro Claro, não pode ir para o fogo Mas você pode fazer a mesa bosta com comida diferente Ah, pode colocar a comida dentro tranquilo, né? Tranquilo Muito bom Essa daqui também é assim, ó Isso aqui você pode botar sobre a mesa É com os mantimentos do dia Muito legal Tipo o sal, a pimenta e muitas coisas mais Isso aqui é outro reaproveitamento Que é na ferragem Isso aqui dá para colocar uma... Bandeja Uma bandeja que você pode botar também sobre o cafezinho É legal, pode servir o café Pode colocar a lasanha, alguma coisa Pode sim, mas só que você tem que cobrir primeiro para poder colocar a madeira Exato Porque aí você não pode ter o contato com a matéria Sim, sim, com a matéria, exatamente Mas está bonito, não é? Está muito legal Eu queria que você falasse um pouco dessa técnica Você mesmo que desenvolveu ou você já compra feito? Como é que foi? Não, isso aqui eu estou atrás do material das carapeiras Sim Que é onde existem muitos produtos, muita matéria firme Então eu pego aqui... Você pega o que é descartado lá? É, descartado E aí transforma Aí eu vou aproveitar isso aqui para não ser descartado Eu vou fazer um monte de processo Tiro, corto, cozinho É um processo enorme Muito interessante Eu queria só que você tivesse o preço de cada uma delas Por exemplo, essa aqui é quanto? Essa daqui está de R$40,00 Essa panela aqui também, já vem outro preço Mas é de R$45,00 por causa do acabamento que é diferente Verdade, verdade Essa aqui é uma panela também, né? Panela também Essa panela está quanto? Ela está de R$40,00 R$40,00 Olha que bonita Mas ela está cortando tudo direitinho Com o acabamento, outro acabamento Com a ajuda de sisal Exatamente Resistente Realmente muito bonita Parabéns, viu? Parabéns e assim Que todo mundo possa vir até dia 9 aqui Comprar todos os produtos, né? Pode vir, você que ainda não veio Você que já veio Mas se quiser vir de novo Pode vir Que estamos aqui E te corta essa data para vocês Você tem algum contato para deixar? Caso a pessoa não dê tempo de vir aqui? Eu tenho o meu contato para venda Que é 99-981-16-0879 Legal E já tem o curso Já tem o número da minha professora Que ela está a aula online Muito bom Só que eu não tenho o número dela Claro Essa daqui você é da nossa outra amiga Certo Viu? Muito bem Olha aí, gente Que todo mundo vem até dia 9 E você está por aqui Não deixa de vir fazer parte da nossa feira Muito bom Tá bom? Obrigado Um abraço Obrigado Obrigado